É desaforo, viu? Não, mas fui eu, é Vamos lá, a música nova pra vocês agora, vambora A salvinha da ti Eu me investiguei no meu coração Descobri meu corpo forte a caixão Mas faltava encontrar outro alguém Que sonhasse nesse clima também De novela e ventei sem saber Que o astro dessa trama é você Que seu corpo sobe a luz do luar Nossa cena de amor foi doar Nada é demais Tudo é demais, basta sentir esse amor Tudo é demais, quando se faz por amor Tudo é demais, pra entender o porquê Tarde demais, pra sentir de você Você sorrindo É o brilho de um raio de sol Um sonho lindo Azul da cor do meu esfor Se produzindo Parece artista de TV Tô descobrindo Meu ponto forte a caixão Meu ponto forte é você É o brilho de um raio de sol Que sonhasse nesse clima também Que novela e ventei sem saber Que o astro dessa trama é você Que seu corpo sobe a luz do luar Nossa cena de amor foi doar Nada é demais, basta sentir seu calor Tudo é demais, quando se faz por amor Tudo é demais, pra entender o porquê Tarde demais, pra desistir de você Você sorrindo É o brilho de um raio de sol Um sonho lindo Azul da cor do meu esfor Se produzindo Parece artista de TV Tô descobrindo Meu ponto forte é você Pois é, isso foi o presente de fim de ano do SBT deste programa Hebe Pra todos vocês em todo o Brasil Angélica, os angélicos e essas gracinhas de angélicos Angélicos Seja muito feliz em 94 como você nos fez Felizes em 93 E um grande beijo querida Feliz 94 Tchau Lindinha É um anjo mesmo Alô gente, alô você